Um telhado retangular ABCD tem área igual a 120 metros quadrados. Então, a área desse ABCD aqui é 120 metros quadrados. Está conectada a uma calha de escoamento de água da chuva. A calha tem a forma de um semicilindro reto. Gente, semicilindro é a metade do cilindro, tá legal? Reto, de diâmetro AF igual a DE, igual a 0,4. Então, o diâmetro é 0,4. E capacidade igual a 720 litros. Bom que deu aí o volume, né? Considerando DG igual a 5 e adotando P igual a 3, a medida do ângulo CDG indicado na figura por alfa é igual... Então, vamos lá. Opa, já passei para a próxima. DG é igual a 5. Então, ele falou que esse trem aqui... Não, DG não é aqui não. Está doido? DG é embaixo. Falou que isso aqui vale 5. Ok? Falou que isso aqui vale 5. Ele quer a medida desse ângulo alfa. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha para cá. Primeira coisa é você trabalhar aqui, ó. Qual é o volume desse semicilindro? 720 litros. Por quê? A altura desse semicilindro é um dos lados desse retângulo que tem a área. Então, o que eu vou fazer malandramente, galera? Já vou trabalhar com esse volume aqui. Sendo que, muito cuidado, ele deu que o diâmetro é 0,4. Se o diâmetro é 0,4, o raio são 0,2 metros. Tudo bem? E aí, você vai calcular o volume do semicilindro e vai igualar 720 litros. Mas, gente, preste atenção em uma coisa. Você precisa saber a transformação. Decímetro cúbico é a mesma coisa de litro. Então, é melhor, quando eu calcular o decímetro, eu levar o raio para decímetro. Calcular o decímetro, mas, olha, quando eu calcular o volume, é melhor eu levar esse raio para decímetro. 0,2 metros são, na real, 2 decímetros. Depois eu volto, né? Aqui, ó, metro, decímetro. Só andar uma casa para frente. E agora, por que isso, gente? Porque assim, eu calculo o volume sem problema. Então, vem cá comigo, ó. Vamos lá. Volume. Como é que é o volume do semicilindro? É o volume do cilindro dividido por 2. Então, vai ficar pi r ao quadrado h sobre 2, né? Igual a 720. Qual o valor do pi? Ele falou. É 3 vezes o raio 2 ao quadrado, vezes h, que eu não sei, que é aqui, né? h, dividido por 2, isso é igual a 720. Ok? Porque litro é a mesma coisa de decímetro cúbico. Por isso que eu passei. Daí, galera, o que vai acontecer aqui, ó? 3 vezes 4 vezes h sobre 2, igual a 720, ok? 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 12. h sobre 2, igual a 720. 12 por 2 dá 6, então fica 6h, igual a 720. Logo, o h é 720 por 6, que dá. Quanto dá essa brincadeira aí? 720 por 6 dá 1, né? Vai sobrar 120, né? Então, são 120 decímetros. Lembrando que ele tá trabalhando o tempo todo com metro. Então, o que eu faço? Já volto. Viu? Ficou tranquilo pra eu fazer. 12 metros. Então, galera, esse h aqui, ó, vale 12 metros. Ok, ok? Pessoal, pra eu chegar nesse alfa, eu preciso encontrar... Se eu encontrar esse aqui, que é hipotenusa, eu uso o cosseno. E pra eu encontrar esse cara aqui, que eu vou chamar de x, olha que legal. Pra eu encontrar esse cara que eu vou chamar de x, eu vou usar a área do retângulo. Ele falou que a área daquele retângulo é 120. Então, quando você fizer 12 vezes x, isso tem que dar 120. Então, x é 120 divididos por 12. Logo, ali são 10 metros. Maravilha. 10 metros. Show de bola? Achei o valor de x ali. 10 metros. Tranquilo até aí? Respira fundo. Dá o teu pause. Dá o teu print. Que eu vou apagar pra gente ir pro final agora, tá? Vamos pro final. Pra resolver mesmo. Deixa eu apagar aqui. Diminuir aqui. Apagar aqui pra gente resolver mesmo, tá? Vamos lá. Simbora agora. Deixa eu apagar. Vamos resolver. Vou resolver aqui, tá? Agora, você tem, ó, cateta adjacente e hipotenusa. É o cosseno. Então, o cosseno de alfa é o cateta adjacente, que é 5, sobre a hipotenusa, que é 10. 5, sobre 10, dividido por 5, aí eu tenho que o cosseno de alfa é meio. Qual o ângulo cujo cosseno é meio? O ângulo é o de 60, tabeleiramente. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Bateu no 60, cosseno. Show de bola? Então, o alfa só pode ser 60. Qual é o meu gabarito? Letra B de 1.